Bom, dia 24 de março, às sete e meia da noite, no Shopping Pátio de Genópolis, é o lançamento do novo livro do senhor. Tenho certeza que grande parte do nosso público vai comparecer em peso. O senhor teria alguma mensagem, principalmente considerando que o nosso público é voltado, formado grande parte por pessoas que aspiram a entrar na carreira diplomática? Bem, eu acho que a mensagem principal do livro é, e eu acho que isso é talvez a coisa mais importante, de que o Brasil tem um grande potencial para atuação, não só eu que digo isso, o Santiago Dantas já dizia isso há mais de 50 anos atrás, mas que o Brasil tem um grande potencial para atuar na área internacional, no seu próprio interesse, em grande medida, mas também para contribuir para a paz e o progresso no mundo. E eu acho que nós não devemos renunciar a essa possibilidade. Há um filósofo que dizia que a felicidade humana depende muito da realização do seu potencial. Eu acho que isso é verdade também dos países. Os países têm que realizar o seu potencial e, no nosso caso, é um potencial de diálogo, de busca da paz, de busca de um desenvolvimento equilibrado. E, ao mesmo tempo, ao fazer isso, estamos defendendo o nosso interesse. Então, eu acho que essa é a mensagem, porque a coisa mais interessante que tem em ser diplomata, que eu fui durante muitos anos, antes de ser ministro, não são os jantares, os coquetéis, que às vezes até são cansativos, muitas vezes. São necessários, mas são cansativos. O mais interessante é você poder defender o seu país e as ideias que fazem parte, digamos, da nossa cultura. Ideias como tolerância, como respeito ao próximo, como defesa dos valores democráticos, como desenvolvimento em benefício de todos, desenvolvimento que integre as pessoas. Eu acho que é isso que nós procuramos fazer, mostrando aqui em três negociações específicas, três processos diplomáticos, melhor dizendo, específicos, que estão nominados no título, como o Brasil Agil. Então, haveria muitas outras coisas a dizer, que eu poderia dizer, imitando, por exemplo, esses filmes do Spielberg, ou do Lucas, sei lá, que tem aquele... Então, é Memórias da Política Externa Ativa e Altiva, parte 1. O próximo vai ser a parte 5. Ok, muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto